Bem-vindos a mais um episódio da TV Axo, diretamente desses novos estúdios maravilhosos aqui na Associação Comercial de Sorocaba. Comigo sempre, Igor Duarte. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Tenho certeza que hoje a sua entrevista será incrível. Eu não tenho dúvidas, Larissa e você, nosso associado que está acompanhando a TV Axo nesse canal maravilhoso que traz histórias que inspiram. E hoje nós temos uma história de muito sucesso na nossa cidade e nós vamos trazer sempre aqui empreendedores que estão fazendo a diferença na nossa cidade, estão fazendo a diferença, gerando empregos, porque, para mim, Larissa, não sei para você, mas o melhor programa social que existe não é Bolsa Família, é empreendedorismo que gera empregos e move a nossa economia. Por isso que eu sempre que tenho a oportunidade de falar com algum político, eu falo, cara, olha para o empreendedor. Olha, sim, para o povo, mas se você não olhar para o empreendedor, não tem emprego para o povo. Então, parabéns aqui. Primeiro, antes de vocês conhecerem esse nosso empreendedor que está aqui hoje, já estou parabenizando ele aqui pela geração de 70 empregos diretos na cidade de Sorocaba, 600 indiretos, aproximadamente, que é o que acontece hoje com a construtora Júlio Calil. E está aqui hoje o Matheus, um dos sócios da construtora, engenheiro, responsável pela grande parte das obras que estão acontecendo a Júlio Calil, que teve muita sorte na vida, né, Matheus? Fala aí, fala um pouquinho dessa sorte que aconteceu na vida. As pessoas falam, nossa, esse cara tem sorte, né? É, sempre assim, né? Outro dia vendo um episódio do Rodrigo falando que o primeiro empreendimento, né, por mais nome já que ele estivesse na cidade, o primeiro empreendimento com 36 unidades, as pessoas chegavam e falavam, né, tá bom, legal, já conheço a história de vocês, mas esse aqui é o empreendimento de número quanto? Ele falou, de número 1. Ah, número 1? Então, sempre no começo, poucas pessoas acreditam na gente, né? Então, se apresenta já, Matheus, e fala para nós um pouquinho do como foi o início dessa história que está transformando muitas vidas na cidade de Sorocaba. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Prazer em estar aqui representando a nossa empresa, né, a Júlio Calil. Esse segmento aí que a gente está crescendo na cidade desde 2013, né, fazendo moradias e escritórios para as pessoas trabalharem. Esse começo nosso, sim, da Júlio Calil é começado pelo Rodrigo Calil e pelo Bruno Júlio, né? Eles que fizeram, iniciaram a empresa em 2013, com o empreendimento que você comentou, do JK Campolim, que foi a primeira obra, né? E hoje em dia a gente está com cinco obras em andamento e mais um lançamento que chega em Sorocaba e com obras fora de Sorocaba também em Itatuí, né? Com o empreendimento em Itatuí. E eu, falando um pouco de mim, né, eu sou sócio da Júlio Calil desde 2019, eu entrei no empreendimento Fit Campolim, que foi minha primeira parceria com eles aí, empreendimento que já foi entregue também ali no Campolim e cuido da parte de obras, sou gerente de obras, né? Estou nessa vida de obras aí há mais de 15 anos trabalhando com empreendimentos, mas na Júlio Calil foi assim que começou, né? Uma amizade, né, que a gente teve desde que o Bruno e o Calil começaram, a Júlio Calil sendo parceiro, indicando fornecedores, indicando uma parte mostrando como que é Sorocaba, né? Para esse trabalho de engenharia, de obras que é bem complicado quando você... Que nem o Rodrigo veio de São Paulo para Sorocaba e ele foi conhecendo, foi entendendo as coisas de um modo mais lento, né? Então, a gente foi nessa parceria e conseguimos essa sociedade. Entendi. Mas a sua vida como empreendedor, você tem um exemplo, seus pais também empreendem, são funcionários públicos, mas também empreendem. Aliás, Matheus Henrique Francisco, aqui de Sorocaba, né, Matheus? Sim. Queria que você... Como que você se conectou, né? Saiu, de repente, aí, colocou as caras para empreender, né? Para aceitar esse desafio que é a construção civil, que apesar que está bem aquecido em Sorocaba há anos, está muito aquecido. Como que é empreender nesse ramo, né? E como que foi esse processo para você? É um ramo, que nem eu falo, a parte ali de comercialização dos empreendimentos é uma coisa que você tem que ter um estudo, você tem que entender a região que você trabalha, como que você vai fazer o empreendimento, desde o estudo, do projeto, até você começar. Então, esse segmento de empreendedorismo da construção civil vem... Eu tenho uma escola mais nessa parte de empreendedorismo da construção civil com o Rodrigo mesmo, porque ele que comanda toda essa parte comercial, toda essa parte de pensar nos empreendimentos, toda essa parte de começo, a minha escola veio com ele, porque como eu era mais o segmento de obra, a minha parte era mais focada na construção, no chão de obra mesmo, essa minha formação foi com ele. Ele que chegou, que foi criando os projetos, entendendo com os arquitetos, fazendo essas coisas, mas ele que domina mesmo essa parte do empreendedorismo da empresa. Entendi. Matheus, mas, cara, você tocou num ponto importantíssimo, você valorizando aí a complementariedade do Rodrigo e a especialidade do Bruno, nós conversamos agora há pouco ali, muito empreendedor hoje, vamos tocar nesse assunto, sabe que o roteiro me direciona, mas vai vindo a dor que eu percebo do empreendedor e que uma empresa que já tem sucesso, uma empresa, pode ajudar. Tem muito empreendedor que está nos assistindo agora, que ele é uma eu presa, está sozinho, e muitas vezes já foi até proposto uma sociedade para ele, enfim. Qual a importância hoje que o Rodrigo enxergou, que o Bruno enxergou, que você enxergou de se juntar, se unir a eles, a importância de você não ter que ser bom em tudo e de você encontrar pessoas que complementam habilidades que você não tem. O problema é que as pessoas fazem uma sociedade sem nenhum tipo de acordo de sócios, no bar, né? E depois vai acontecer problemas, né? Então conta um pouquinho dessa complementariedade de vocês e da importância de ter pessoas que são melhores do que você em algo que você não é bom, para você ter tempo para focar no que você é bom. Eu falo muito isso aqui na associação, ajuda a gente a mostrar para o empreendedor a importância disso. É, porque uma empresa não vive só de uma pessoa com uma mente para um segmento de serviços, né? Então, principalmente, estou falando na minha área, no setor de construção, você precisa de uma pessoa que entenda de comercial, uma pessoa que entenda de um administrativo financeiro, uma pessoa que entenda da parte de obras, parte técnica de obras. Então, o complemento de cada coisa dessa que junta é para a gente conseguir fazer a empresa crescer, né? E na minha parte, né? Quando eu entrei, nesse parte de complemento de experiência de obras mesmo, experiência de obras em Sorocaba, que eu tinha de ter trabalhado em outras empresas em Sorocaba. Então, isso ajudou a complementar a Júlia e Calil nessa parte de conhecer fornecedores, conhecer outras pessoas que agregou a empresa. E com o conhecimento do Bruno, de Sorocaba, também da cidade, da empresa gigante da família dele que tem aqui, o Rodrigo com a parte inteligência dele, a parte técnica, a parte comercial que ele tem, então, isso vai se agregando. Também tem, a gente tem mais um diretor de obras que é o Romano, que também agrega muito na parte de obras, na parte da gestão da obra da empresa, que ele tem uma gestão gigante também, que ajuda a gente nessa parte. Então, na minha visão, isso que agrega para a gente conseguir ter um crescimento que nem a gente está tendo até hoje e queremos mais para o futuro, e para os empreendedores aqui de plantão também que querem, de repente, investir nessa área da construção civil ou começar um empreendimento na área da construção civil, fala para a gente das principais facilidades e os desafios que vocês tiveram e têm ainda nesse mercado sorocabano, que a gente sabe que é diferenciado, não é, Igor? É um mercado bastante peculiar, é um mercado bastante particular, e o sorocabano tem o jeito sorocabano de ser, então, muita empresa tem dificuldade, inclusive, de entrar em Sorocaba, porque não entende a cabeça do sorocabano. Fala um pouquinho para nós. É, o sorocabano valoriza também muito as empresas de Sorocaba, então, por a gente ser uma empresa de Sorocaba, a gente tem muitos clientes ótimos, que acompanham a gente desde o primeiro empreendimento até os novos lançamentos. Então, até as empresas de fora, empresas de construtoras de São Paulo, quando vêm para Sorocaba, têm dificuldade, fazem um empreendimento e vão embora, porque não conseguem se adequar ao nosso mercado aqui de Sorocaba, porque é um mercado diferenciado, é um cliente exigente, é um cliente que dá muito valor porque ele está comprando. Eu tenho bastante relacionamento com os clientes, assim, no pós-obra, entrega de empreendimentos, então, você vê, é diferente mesmo o morador de Sorocaba. E até depois da pandemia, na época da pandemia, cresceu muito o pessoal de São Paulo vindo para Sorocaba. Então, a gente começou a atender outro tipo de público também, porque nossos empreendimentos, muitos empreendimentos foram vendidos para clientes, pessoas que não são de Sorocaba. Então, a gente vê essa diferença entre os clientes que a gente tem. Matheus, eu vou tocar num assunto bem polêmico agora, tá? Falei para você que aqui não tem muito roteiro, mas olha só como uma coisa que deveria ser básica, deveria ser óbvia, ela se torna um diferencial. Hoje, eu pergunto a muito empreendedor que eu convivo, enfim, qual que é o diferencial da sua empresa? A pessoa responde, diferencial, Carmel, atendimento. Então, você está morto. Porque atendimento é a tua obrigação. Fica a dica. E aí, eu olho no site da Júlio Calil, está lá há 10 anos cumprindo o prazo. Olha que louco isso. Um negócio que, para mim, deveria... Pô, mas é o que eu espero. Mas vira um diferencial quando o mercado não entrega. Cara, fala para a gente hoje, eu chamo isso de BBF, que é o básico bem feito, mas o quanto é importante hoje a empresa não deixar o básico que ela se comprometeu, que é o mínimo que a pessoa espera, ela ter o cuidado com isso. Eu vejo muitos empreendedores querendo inovar de todo quanto é jeito. Ele arruma um prato maravilhoso, mas aquele arroz com feijão ele vai parando de fazer. Então, explica um pouquinho para a gente o quanto esse básico bem feito é importante na construção civil, em todos os segmentos, e o quanto vocês hoje são valorizados por isso e ganham muito da concorrência porque cumprem uma coisa que deveria ser óbvio. O básico é que você está falando de entrega no prazo e tem outras coisas também, qualidade do empreendimento, pós-obra, atendimento, atendimento também, o comercial ali da venda do apartamento, tudo é um processo, a obra é um processo do cliente do começo até o final, porque o cliente acompanha ali por três, quatro anos que ele compra o empreendimento com você, ele está ali do seu lado, todo mês pagando, todo mês acompanhando a obra, então a gente tem os clientes próximos da gente nas informações, a gente sempre tem que estar atendendo eles em tudo e é um diferencial mesmo nosso essa parte de entrega no prazo, que é o básico, mas tem que ser bem feito, porque tem que ser bem feito com prazo, qualidade do empreendimento e a parceria com o cliente no final, como eu estava falando, o cliente de Sorocaba é muito exigente, então você tem que ter essa diferencial, que nem você falou, que é o básico, mas é super importante você cumprir o que você prometeu, você cumprir o que está em contrato, o que ele assina, o que ele está pagando e dar valor para o cliente que está pagando ali, às vezes, a vida dele no empreendimento que está comprando com a gente, entendeu? Então, uma coisa que a gente valoriza muito é cumprir todos os princípios da empresa. Em relação até a esse relacionamento que vocês têm com o cliente, que você falou assim, a gente acompanha o cliente mês a mês, vira um relacionamento praticamente familiar, íntimo com o seu cliente. Como que vocês tratam, por exemplo, da entrada? Isso para a galera modelar, para ver o melhor sistema de atendimento de cliente, principalmente em áreas de grandes obras e grandes entregas, que você tem uma exigência muito maior, obviamente, de ficar naquela expectativa. Como que vocês fazem esse processo de atendimento de entrada do cliente e esse acompanhamento direto com eles? A gente, a parte de vendas, a gente tem o nosso comercial que faz o primeiro contato ali que vende o apartamento. Daí a gente tem uma parte de personalização de apartamentos também que faz um acompanhamento também com os clientes de algumas coisas que eles solicitam para os clientes. Depois tem o acompanhamento que eles têm pelo site, acompanhamento por redes sociais, que eles veem a evolução da obra. A gente faz, até vai ter agora nesse mês no empreendimento nosso que chama Alameda JK, que fica ali próximo do Iguatemi, visita na obra, que eles vão visitar, vem um andar inteiro ali pronto, mais ou menos, para ver como que vai ficar o apartamento, para eles terem essa visão do que eles compraram. Então, a gente tem uma equipe para cada setor definida, para uma equipe de vendas, equipe de atendimento ao cliente da parte de engenharia mesmo, que é a arquitetura que faz essa parte de personalização de apartamentos. A gente tem a equipe da obra, às vezes, que faz esse atendimento também, se solicitado, se for possível ter esse contato, mas no final, quando a gente faz as entregas, que é a mais importante, é a própria equipe da obra mesmo que faz as vistorias com os clientes. Eu mesmo, a gente divide a equipe lá, cada um vai fazendo a vistoria, vendo o que precisa, se precisa ajustar alguma coisa, se não precisa. Então, isso é feito com a equipe da obra mesmo, porque eles sabem o que está passando lá dentro da obra, sabem o que foi feito, eles têm a melhor capacidade de apresentar o apartamento que eles trabalharam ali três anos ou quatro anos para isso, para entregar para o cliente. Então, a gente se divide assim, nesse tipo de segmento para atender os clientes. Matheus, eu vou agora pedir a sua ajuda para o nosso empreendedor pequeno que sonha em atender um grande. Tenho certeza absoluta que eu tenho um pintor aqui dentro da associação, gostaria de prestar serviço para Júlio Calil. Nós temos aqui pessoas de regularização de obras que, de repente, gostariam de prestar serviço para Júlio Calil. Eu posso ter um gesseiro, gostaria de prestar serviço para Júlio Calil. O que um pequeno hoje precisa ter no mínimo para conseguir ser visto por um grande? Como que ele consegue chegar? Porque normalmente tem muitos decisores, por exemplo, numa empresa grande como a de vocês. Como que um pequeno hoje consegue ter acesso e chegar a conseguir pelo menos apresentar o produto ou o serviço dele para vocês? Que nem eu estava comentando com o Igor, fora que hoje em dia uma das coisas que a gente está mais sofrendo pelo mercado de obras em Sorocaba, no Brasil inteiro, está muito forte, muito quente, é a dificuldade de mão de obra para a obra mesmo, para a parte de execução de obras. Então, a gente mesmo está abrindo portas para, às vezes, empreiteiros, como a gente fala, o pessoal que presta serviço em obra, pequenos, porque os grandes já têm seus nomes estabelecidos em Sorocaba, às vezes, não estão tendo capacidade por pessoas mesmo de atender a gente. E qualidade também. Então, a sua pergunta, uma empresa, o mínimo que ela tem que ter é a parte de organização dela, de administrativo, documentações, a parte corretinha, certinha, e um mínimo de histórico de qualidade de alguma coisa executada, entendeu? Que a gente possa avaliar, a gente possa ver e que nos atenda na nossa demanda do que a gente precisa. Legal. Anotaram tudo? Anotado? Então, você entendeu que você, ainda que tenha uma eu presa, você precisa ter uma estrutura mínima de empresa, né? É, porque, às vezes, até o cara que, às vezes, é sozinho, ele tem ali o MEI, né? É um empreendedor, mas é organizado, tem a documentação dele certinha e presta um serviço bom, a gente precisa desse cara para fazer um serviço na obra. Legal. Então, é uma coisa que, hoje em dia, e daqui para os próximos anos, e daqui uns 10 anos, eu creio, a gente vai sofrer muito com mão de obra para construção civil. Muito. Todo lugar, viu? A parte técnica de informação. Quanto mais qualificada a mão de obra, mais escassa será. Isso é unânime. Ainda falando disso, se a pessoa realmente quiser com a cara e com a coragem, ela vai falar com quem para oferecer os serviços dela, Matheus? Para o Matheus. Para o Matheus. Para o Matheus. Para o meu WhatsApp aqui. Vou dar o WhatsApp dele aqui, ele está morto. Estamos abertos aí, sempre a... A gente sempre vive, eu principalmente ali, que está mais ali na cara da obra, a gente passa a gente na rua, em fornecedor, eu tendo vários por semana. Vários por semana. A demanda é alta de novas empresas, tanto como novas pessoas de mão de obra, como fornecedores de material, porque cresceu muito a demanda de empresas para Sorocaba, as pessoas que vêm de São Paulo, vêm de Campinas, vêm de outros lugares oferecerem materiais e coisas que a gente precisa para construção civil. Tem que ter um pouco de passar o poliflor na cara aí, né? Sim. Muitos entraram assim, batendo lá na porta, falando, Matheus, eu tenho empresa disso, disso, disso e está com a gente trabalhando. Matheus, é muito nítido a inovação dentro dos projetos da Júlio Calil. E uma coisa que eu sempre falo também, se você está fazendo a mesma coisa sempre, você vai ter resultado diferente. Então, é muito nítido, é até distoante, até, alguns empreendimentos da Júlio Calil, comparando com outros empreendimentos da cidade. o quanto vocês enxergam a importância hoje de trazer inovação para o mundo da construção civil, trazer projetos inovadores, trazer uma mentalidade inovadora, juntar tecnologia com tudo isso, o quanto isso tem feito a diferença na vida de vocês? É, desde o primeiro empreendimento da Júlio Calil, ele já tinha uma marca ali diferente, né? de arquitetura, de fachada. Então, hoje em dia, os nossos projetos têm uma parte diferente dos outros da cidade, né? Então, se você olha, às vezes, uma fachada nossa, você fala, isso aqui é da Júlio Calil, porque é toda desenhada, toda diferente. Isso é uma coisa que nos ajudou muito no mercado, né? Nesse diferencial com as outras empresas. E é o estudo de arquitetura, né? Quando você vai lançar um empreendimento, ter a parceria com arquitetos bons, que são os arquitetos das nossas obras, que vendem um serviço que vem de São Paulo, ou vende uma coisa de fora, uma coisa que atrai os... A hora que a gente coloca o empreendimento ali para a venda, atrai o olho do cliente para uma coisa diferente. E até essa parte de tecnologia, tanto na parte de construção mesmo que a gente utiliza, ainda na construção civil a tecnologia é usada de modo devagar, né? Porque ainda é muito serviço braçal ainda, né? Então, a gente tenta, mas ainda tem coisas que são muito caras para a gente desenvolver ali dentro do canteiro de obras. Tem algumas inovações que nós fazemos, mas é assim, que influencia mesmo, impacte na diferença ainda é... Não só a gente, né? Todas as construtoras no Brasil dificilmente usam muita tecnologia para as obras. Ainda pegando esse gancho de inovação, por exemplo, o uso das redes sociais, internet, site, o que mudou para vocês, né? Principalmente após a pandemia, que foi um boom muito grande, quem não estava na internet e acabou, teve que correr atrás. Então, como que é esse processo para vocês do uso, tanto para a captação de clientes, como também para mostrar o projeto de vocês? Porque quando você compra imóvel, você compra um imóvel sem ver ele, né? Na parte física, é muito no lúdico. Como que vocês utilizam? A gente utiliza no dia a dia ali mesmo, as concretagens das lajes, a gente mostra por dentro o pessoal trabalhando nos apartamentos. Se você entrar, por exemplo, a gente vai concretar uma laje de um prédio, no dia ali o cliente acompanha, vê a concretagem no começo, vê ela no meio, vê ela no final. Então, é uma coisa, como eu falei, para o cliente ser ligado ali com a obra e ver o que ele comprou que está sendo executado. Ou para um cliente que quer comprar, vê o que ele está prestes a comprar, entendeu? Em que ponto a obra está também. Está acontecendo, vai ser entregue. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre passar ali no... Principalmente, o pessoal hoje em dia entra menos em site, né? O cliente ali, todo mundo acompanha ali no Instagram, stories, uma coisa. Então, você tem que estar sempre na evolução da obra, o quanto está, a parte de acabamentos, o que você está usando, como você está fazendo. Então, isso a gente mostra bastante no dia a dia, assim, da consultora. Se você entrar nas nossas redes sociais, você vai ver. Mas faz diferença o uso da internet para a captação de clientes, por exemplo? Faz, faz. Hoje em dia, os leads que a gente recebe, a maioria é tudo de rede social. A maioria das vendas... Antes, o primeiro atendimento, às vezes, era plantão, né? Plantão de vendas. Ainda tem bastante atendimento de plantão de vendas, mas a captação de clientes por rede social é gigantesca. E vocês fazem impulsionamento? Faz, faz. A gente tem uma empresa, né, que cuida das nossas redes e eles que administram essa parte para a gente. Bom. Maravilha. E estávamos conversando antes aqui, né, um pouquinho, antes de começarmos, que hoje, por exemplo, começa-se um empreendimento com um metro quadrado ali na ordem de uns sete, oito mil reais e depois de entregue esse empreendimento ele já está na ordem de onze mil reais, né? O mercado imobiliário, ele ainda é uma excelente opção de investimento? Essa é uma pergunta. E quais os cuidados que aquela pessoa que sonha em ter o seu primeiro apartamento, que se empolga com o empreendimento na planta, quais cuidados que essa pessoa precisa ter? Informações que são importantes ela ter a respeito da construtora, enfim, porque teve muita construtora na nossa jornada, você acompanhou isso, que ficaram pelo caminho, não entregaram, isso gera uma insegurança no mercado, então, para quem tem esse sonho de ter um imóvel próprio, de ter o seu apartamento, de ter um apartamento da Júlio Calil, que recomendação que você dá para essa pessoa ter o mínimo ali de segurança e tomar essa decisão com mais tranquilidade, sem perder o sono para conquistar um sonho, né? Sim. primeiro do investimento, investimento ainda em imóveis é um dos mais rentáveis, mais seguros do Brasil, né? Então, eu creio que esse ainda é o investimento melhor de ser feito para a sua segurança, de ter seu apartamento, ter a sua casa, até construir a sua casa, comprar o seu terreno, eu falo que sempre é o melhor ainda para investimento de segurança, para você conseguir. E sobre a parte da compra, de adquirir o empreendimento, é estudar a empresa, estudar o histórico da empresa, consultar clientes que já compraram, entender como que a empresa trabalha, conhecer bem o estilo dela, de como que ela faz os empreendimentos, olhar mesmo, pegar o carro e ver um pronto, ver quantos empreendimentos essa empresa já fez, não só às vezes a quantidade, que tem algumas construtoras que trabalham com poucos empreendimentos, mas entregam também tudo certinho, é mais o histórico mesmo da empresa, e o boca a boca do cliente ali mesmo, você pegar o cliente e às vezes ver uma pessoa que já comprou e entender, eu falo que isso é uma das coisas mais importantes, que ajudam a gente a vender apartamento, ainda é o boca a boca de um cliente que comprou e está super satisfeito e indica a gente para um outro cliente e ter esse controle, entendeu? Uma coisa que eu faço muito quando vou comprar alguma coisa, eu jogo no nosso Google, fulano é confiável e aí vem às vezes reclamações ou claro, elogios, também seria uma forma de avaliar, claro, superficialmente ali. porque hoje em dia reclamam de tudo, né? E às vezes as reclamações não são 100% aquilo que está acontecendo. Problemas todo mundo vai ter, né? Então, ninguém é perfeito, mas eu ainda creio que é o melhor segmento para você entender a sua compra, ver o que você vai querer adquirir, é ainda ver o histórico, conversar com clientes que já adquiriram empreendimentos não só da nossa consultora, de qualquer outra consultora que vá querer comprar e entender mesmo o processo de como a consultora funciona na parte de entrega, na parte de venda, porque você já vê o profissionalismo ali. Aí você tocou num ponto importante, as pessoas reclamam de tudo também, como o mundo está chato, né? Como está crítico, né? Eu acho também. Outro dia a gente, nós fizemos aqui um café de negócios, uma sala de cinema, não sei se você estava lá, uma sala de cinema, Uma baita cadeira confortável, eu falei, caramba, que legal que foi essa experiência, né? Aí recebemos uma crítica porque não tinha palco para o palestrante, é brincadeira, né? É pelo ovo praticamente, né? Não, deixa eu arrumar, o que eu posso arrumar para criticar, né? Mas vamos partindo já para a nossa reta final, Matheus, e vamos para o contrário agora, né? Vocês não começaram grandes, obviamente, né? E hoje, aquele pequeno empreendedor da construção civil que ele fala, um dia serei grande igual a Júlio Calil, igual a outros players da cidade, e ele não consegue enxergar isso ainda, Matheus, ele está no mundinho dele ali, lembrando que o primeiro empreendimento de vocês foram 36 unidades, possivelmente, não, teve muita gente que não acreditou, muita gente que falou que não ia para frente, mas vocês persistiram e hoje vocês são o sucesso que vocês são. Aquele empreendedor, nesse momento, que está assistindo a gente, Matheus, que está pensando em desistir, porque nem a família compra dele, os amigos que ele achou que seriam clientes não vão ser clientes, e ele está, naquele momento, pensando se não é melhor ele mandar um currículo, mas ele é apaixonado e ele quer continuar acreditando, e ele é do mundo da construção civil, que dica que você dá para esse empreendedor? Primeira coisa, confie nele, porque a construção civil não é um ramo fácil de se trabalhar, você vai ter altos e baixos, às vezes até partes mais baixas do que altas, mas é, assim, é ser persistente, e é uma coisa que eu falo, para alguns amigos que estão começando, às vezes, a construtora dele, é ter processo, é ser organizado, é estar em cima, estar sempre olhando tudo, e acompanhar o processo, principalmente os processos de tudo, criar processos na empresa, tanto da, ser uma incorporadora, tanto da parte de vendas, daí o processo administrativo, o processo de obras, a parte técnica de obras, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter, então, é, 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 é um conselho que eu dou para quem está começando e quem quer, quem quer crescer. a construção civil, ela é um ambiente, principalmente aí na parte de obras, complexo, né, porque você lida com, às vezes, está numa obra com centenas de pessoas, você, pessoas diferentes, ainda, é, quase que 100% de pessoas fazendo uma indústria, então, é uma indústria de pessoas uma obra, então, você, você tem que ser, o máximo de tudo, um gestor de pessoas ali, e eu falo que é uma das coisas mais complexas que tem ali do meu dia a dia, por exemplo, é a gestão das pessoas e do acompanhamento, de lidar com, com todos. Então, é, ser persistente e confiar nos processos, ter processos dentro da empresa que ele vai conseguir crescer. Processo para estruturar e pessoas, você tem que gostar de pessoas, não tem jeito, tem que lidar, porque para tudo você lida com gente. O empreendedor, o empresário que não entender que ele tem que entender de gente, ele não vai entender de negócio. Exato. Nunca, né? Porque negócios são feitos de pessoas. É, e você trabalha com pessoas de níveis diferentes, assim, né? De um engenheiro a pedreiros, gesseiros, e eles trabalham juntos, então, é bem complexo ali o dia a dia. Só quem está ali vendo mesmo, principalmente, você pega uma obra grande que atende, às vezes, 200, 300 pessoas no mesmo lugar trabalhando, que a gente está com empreendimento que chega a ter 200 pessoas, até mais, trabalhando por dia. Então, é muita gente junto, né? É uma indústria de pessoas a obra. com todos os detalhes, regularizações, segurança, porque, né? O campo de obras ali, ele é bem, vamos dizer, duro, vamos dizer assim, às vezes, no início, principalmente. Matheus, para a gente, como o Igor falou, a gente está indo para a finalização, você pode trazer, assim, um pouco de quantos empreendimentos a Julica Leal já entregou e esse processo, em números, da empresa mesmo, para as pessoas entenderem um pouquinho dessa grande estrutura de uma empresa que está há mais de 10 anos aí no mercado. A gente tem, da linha JK, que a gente tem duas linhas, a linha JK e a linha Fit, que é uma linha de apartamento um pouco menores. Nós temos quatro empreendimentos, JK Entregas, JK Campo Link foi o primeiro, JK Estúdio, JK Jardins, JK Boa Vista. e a linha Fit, a gente tem o Fit Campo Link, que foi entregue. Em obras, a gente está com cinco obras em andamento. Pode falar todas? Pode, pode. Faz seu merchan. É, onda. Alameda JK, Offices, que é um empreendimento nosso de salas comerciais dentro do complexo do Iguatemi. A gente tem o Fit Santa Rosália, que é um outro Fit que a gente está fazendo por baixo. A gente tem o Fit Campo Link e o Fit Santa Rosália, agora lá no Santa Rosália. A gente tem um Sky, que é em Tatuí, que é uma obra que está em andamento. Então, a gente tem também obras fora de Sorocaba. E... Deixa eu ver se eu lembrei de todas. Tanta obra, né? Não é? Nós temos... Acho que são essas. A gente está atuando também com a obra do Áureo, que era uma obra que pertencia a outra construtora e a gente pegou para continuar o processo da obra com os clientes lá do empreendimento. Então, a gente também está executando essa obra. E nós temos também um lançamento novo que creio que o plantão ficar pronto agora em agosto, que a gente vai lançar o JKDui, que é na região do Boa Vista também. A região da Boa Vista é o Novo Campolim? É. É. Eu sempre ouço isso. Eu preciso de alguém da área de construção civil para dar essa chance. A região do Boa Vista está crescendo muito aquela região. Tem muitos empreendimentos e é uma região ótima também de se morar, né? Então, está crescendo muito. Que bom que eu estou construindo lá. É! Estou no lugar certo. Que bom, estou no lugar certo. É, maravilhoso. Matheus, poxa, que honra. Obrigado por você vir aqui. Tenho certeza que vai inspirar muitos associados que estão assistindo nesse exato momento essa TV Axo, esse nosso projeto de levar conhecimento para o empreendedor. Digo todos os dias, né? Que uma empresa, uma empresa, uma entidade que não tiver um foco muito forte em transmitir conhecimento, levar a educação, está fadada ao fracasso, né? e foi fenomenal. Conhecemos um pouquinho dessa história de uma empresa que está transformando a vida de muitos sorocabanos, está levando, está fazendo muita gente realizar seus sonhos, está gerando muitos empregos, contribuindo com a vida de muitas famílias aqui. Então, parabéns. Leva todo o nosso abraço da associação para todo o time da Júlio Calil e que vocês prosperem cada vez mais e deixa, vou passar para a Lara e fazer o encerramento aqui também, mas daí aproveita e deixa os contatos, as redes sociais, como que as pessoas encontram a Júlio Calil hoje. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa empresa, da minha experiência, da nossa experiência. Só para complementar da parte do empreendedorismo, o Bruno Calil, quando eles começaram, eles tinham 24, 25 anos. Então, começaram bem novos, nós ainda somos novos, então, essa parte é uma das coisas que a gente valoriza bastante, empreendedores novos que estão começando, que conseguem chegar lá se tiverem foco e confiarem nos seus processos. E nossas redes sociais são, nós temos o site da Júlio Calil, nosso Instagram, a gente usa mais o Instagram mesmo, da Júlio Calil, também é Júlio Calil, só procurar no Instagram o que você acha. Calil com K. É, Calil com K e L no final. Boa. Quero agradecer a sua participação, a sua presença, trazer a sua história, trazer também o mercado da construção civil, que é um mercado empujante aqui na cidade de Sorocaba, dicas para os nossos empreendedores para utilizarem seus negócios, sejam da construção civil ou de outras áreas também, foram dicas gerais, vamos dizer assim. E eu agradeço você também por ter nos acompanhado até agora aqui na TV Axo, Igor Duarte, trazendo sempre seus pontos ideais ali, de quem está empreendendo, de quem está alçando também voos maiores, não é, Igor? Muito obrigada também pela sua participação de extrema importância. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. E só para não esquecer, convido um amigo empresário para conhecer a Associação Comercial. Nosso movimento está crescendo cada vez mais, graças a vocês. Curta nossas redes sociais, arroba-se Sorocaba, venha para os nossos eventos lá e você não tem noção como eu fico triste quando encontro algum amigo e falo cara, eu sou associado lá e pô, mas não uso, não sei nem o que tem. Está perdendo. Aí eu pego bastante para o nosso filme, não, a gente tem que levar tudo que, pô, tem que ser MEC, mais de 800 mulheres estão no SEMEC. Se você, mulher, tem um empreendimento, tem algum negócio, vem fazer parte desse movimento. Rompemos a barreira de 4 mil associados, os eventos não param, o café de negócios, o novo projeto O Palco é Seu, você estava pedindo o palco para nós, muita gente manda, pô, queria dar uma palestra legal, temos agora o projeto O Palco é Seu, palestras rápidas para você mostrar o seu conteúdo sem o objetivo de venda, levar conhecimento para as pessoas e ser comprado sem ter a intenção de vender. Isso é... É o ideal, né? É o mundo ideal. Então, o projeto O Palco é Seu, em breve rodadas de negócios, nós vamos levar vocês para um ambiente só para fazer negócio. Então, fica por aqui, vem participar desse movimento, porque depois não adianta reclamar que você está sozinho e que não tem apoio, porque a associação quer você aqui por perto. É, arroba acsorocaba, arroba cmexsorocaba e também tem o site acso.com.br. É isso aí, obrigado, Fer, todo o nosso time interno aqui, parabéns para toda a nossa equipe, sempre que faz a coisa acontecer aqui dentro e até o próximo episódio. Tchau. Valeu.